Eu estava conversando com a minha esposa, dizendo assim, tem dia que eu fico meio chateado, meio triste, porque eu me esforço tanto em pensar nos conteúdos para o canal, em pensar na iluminação, você viu, eu coloco lá o background, as luzes RGB, posiciono aqui a planta, uma luz de contra, que está pegando aqui, uma luz frontal boa, enfim, para ter qualidade do vídeo, um som que eu coloco, microfone de lapela profissional, enfim, penso nos detalhes, é claro, e tento também trazer assuntos com qualidade, mas normalmente são vistos por 30, 40 pessoas, e alguns deles muito menos até, e alguns também só passam ali para dizer que viu e não ouve todo o vídeo, eu sei disso, mas, mas, lembra que eu falei agora há pouquinho, tem coisa que acontece com dois tipos de pessoas, e eu sou o tipo de pessoa que a dificuldade, o problema, eu uso como combustível, porque eu não vejo outra, outro sentido de passar por problemas, né, se não for para me ajudar a melhorar, então, quando eu vejo que as pessoas não, não assistem os vídeos, mas aí que tá, gente, pessoas, basicamente, quem se inscreve no meu canal, são dois tipos de pessoas, ou pessoas da minha família, do meu círculo, que não são tantas pessoas, e o resto é tudo que trabalha a empresa, e a maioria que trabalha na área de segurança, e essas pessoas não assistem os vídeos, não assistem, então, porque eu consigo ver nas estatísticas, né, do YouTube ali, me mostra tudo, a idade das pessoas que assistem, quando assistem, o que assistem, a duração do tempo que fica no vídeo, ou o assunto é muito ruim, ou realmente não entram para assistir, mas, aí eu lembrei, falando com a minha esposa hoje, lembrei e falei assim, poxa, tem dia que eu fico triste, quando eu vejo que muita gente não assiste as coisas que eu posto no canal, mas, lembra que eu te falei, que o qual propósito que eu fiz quando criei o canal, foi para trazer informações, que se eu ajudasse uma só pessoa, uma só pessoa fosse ajudada, eu já estaria satisfeito, e teria cumprido o meu propósito, que o propósito é esse, de ajudar as pessoas com informações práticas, fáceis, sem enrolação, sem a sopinha de letrinha das normas, dos regulamentos, das ISOs, enfim, é coisas práticas que realmente fazem diferença, não digo que as outras coisas não são importantes, sim, elas são, mas, primeiro arrume lá na ponta, e depois você vem arrumando o resto, primeiro se mantenha seguro, primeiro se mantenha saudável, primeiro mantenha tudo organizado, limpo, cada coisa no seu lugar, primeiro, cumpra os procedimentos, primeiro, olhe se as pessoas não estão em risco, primeiro, veja se os equipamentos foram inspecionados e estão em ordem, primeiro, veja se nada pode acontecer de errado, acima, abaixo, do lado, e se as pessoas estão saudáveis e seguras, depois você vê o resto, tá bom, então, que se você está chegando agora, ou esse vídeo passou por você aí, se eu não me engano, 15 mil pessoas, mais ou menos, os meus vídeos passam para ela na tela do computador ou do celular delas, e apenas 6% clicam para ver o vídeo, se você é uma dessas pessoas, espero que Deus te abençoe, e se você precisar de uma informação como essa, é, nesse canal que você vai encontrar, tá bom? Deixa aí o seu like, se inscreva, e deixe sua recomendação, caso você queira dar alguma dica. Umas pessoas falam para mim, Romildo, fala de outro assunto, porque ninguém quer saber de segurança, mas, eu penso assim, não, não, se eu fizer diferença para uma pessoa, eu estou satisfeito. Enquanto eu puder, eu vou continuar fazendo, beleza? Um abraço forte. Tchau.